Mundial de Tekken 7 Tá chegando então finalmente o momento de conhecermos o último campeão mundial desse jogo fenomenal que foi o Tekken 7 cara, um jogo que elevou muito a comunidade do Tekken aí, do eSports então chegou o grande momento Mundial de Tekken vai acontecer nessa sexta, sábado e domingo ou seja, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, beleza? Na sexta-feira vai ser o Last Chance e aí sábado e domingo de fato será o Mundial ali do jogo mas eu queria te perguntar, você tá preparado pra poder assistir, mano? Você sabe quem são os caras? Sabe quem são as feras? Porque cara, nesse torneio vai tá reunindo todos os grandes jogadores vai ser uma coisa muito, muito louca vai encerrar com chave de ouro aqui o circuito do Tekken mas se você ainda não tá acompanhando a comunidade se você não sabe quem é a galera relaxa meu amigo, vem comigo aí que eu vou te ensinar tudo aqui sobre essa galera que vai tá disputando aqui no campeonato mas antes de continuarmos com o vídeo eu tenho uma coisa bem legal aqui pra te passar, beleza? Quero te mostrar aqui a aba de desempenho do antivírus da Kaspersky o melhor antivírus que tem aí no mercado aí na minha opinião, né cara? E isso aqui são várias opções que geralmente você não encontra em um antivírus normal sendo que essas opções que eu vou falar aqui são para o PC mas várias delas também tem para o celular a primeira opção que eu quero te mostrar é a opção de inicialização rápida, cara onde você consegue ali ver quais programas inicializam junto com o seu Windows e colocar apenas as coisas que você realmente precisa isso vai acelerar o seu computador mas também tem a opção de aceleração do PC onde você pode deixar o seu computador mais rápido ainda além do autorizador de aplicativos que é muito importante para você manter tudo muito bem atualizado na aba de liberar espaço em disco você tem várias opções para liberar espaço no seu HD ou no seu SSD ou qual disco rígido você usar e falando em disco rígido, cara, ele também monitora o seu HD em tempo real desde a temperatura, integridade e além disso ele te dá vários dados ali a respeito do seu HD e como a Kaspersky pensa em tudo tem claro o modo jogo para que enquanto você estiver jogando a Kaspersky não faça nenhum tipo de verificação para você poder jogar aí tranquilamente então cara, aproveita que esse antivírus tem várias opções legais que eu vou mostrar aqui para você e ele está com desconto e com o cupom Iona você ganha ainda mais 30% de desconto em cima do valor total então corre lá, mano, que tem aqui, beleza? o link na descrição corre para você poder conhecer e aproveitar essa promoção muito boa, beleza? e vamos com o vídeo bom, vamos lá então vamos falar aqui do Mundial vamos começar, claro, com o Last Chance, beleza? vou falar aqui em seus jogadores vou falar de formato vou falar tudo aqui para você para você poder acompanhar, beleza? nessa sexta-feira, cara com cobertura completa aqui do meu canal você vai poder acompanhar aqui tanto no YouTube quanto na Twitch aqui, o Mundial, beleza? nós vamos fazer a cobertura completa de tudo e cara, só para explicar na minha cobertura, beleza? assim como funciona de vários outros jogos eu sempre falo quem são os caras ali também então relaxa mesmo que tenha algum jogador que não vai estar aqui nessa lista porque eu tenho que resumir, né? ainda assim eu vou te falar ali na hora, beleza? quem são os caras ali e também como é que funciona o jogo às vezes você não joga e não sabe como é que funciona, beleza? bom, na sexta-feira, né? no dia 12 nós vamos ter o Last Chance que vai dar a última vaga são um total de 20 vagas no Mundial 19 pelo ranking direto global, beleza? não tem vagas regionais então são 19 no ranking global e a última vaga é pelo Last Chance é um torneio normal, beleza? winners e losers e o campeão pega essa última vaga e cara, tem muito jogador fera nesse Last Chance porque claro, é todo mundo que não conseguiu se classificar mas para você poder acompanhar os horários certinho beleza, mano? para você saber que horas começa o campeonato qual que é a etapa e tudo mais lembrando que na cobertura eu vou trazer a galera da comunidade aqui também para estar junto comigo para você saber de tudo você tem que estar acompanhando as minhas redes sociais então se você não me segue no Twitter beleza? no meu Twitter novo, inclusive, cara porque eu mudei no meu Twitter novo e no meu Instagram principalmente no Insta, cara que é onde eu acho mais fácil segue lá, beleza, mano? porque por lá eu vou deixar o horário certinho assim que eles anunciarem porque eles ainda não no momento que eu estou fazendo esse vídeo, né? eles ainda não anunciaram então fica de olho que por lá eu vou colocar o horário certinho e bom, falando aqui quem são os grandes jogadores que vão disputar o Last Chance nós temos o Shadow, beleza? o Joy Crush também que é um grande jogador dos Estados Unidos o Obscure, beleza? esses jogadores que eu estou falando agora são todos dos Estados Unidos tem o PDX que está no momento muito bom na carreira o Genghisdon também que vem muito forte o Fear o Jonia mas eu queria mencionar aqui, mano essa jogadora que está indo muito bem aqui no Tekken, beleza? e que é muito importante você conhecer ela que é a Cuddlecore a Cuddlecore é para muitos a melhor jogadora de jogos de luta atualmente no mundo cara, das meninas que competem nos games a Cuddlecore ela foi campeão de um grande torneio do ano passado onde eu transmiti aqui também e tinha assim vários jogadores muito fortes ali que estavam participando e a Cuddlecore foi a campeã do evento ela que também já esteve em top 16 de majors globais ali com a galera toda a Cuddlecore joga com a Alissa e a Xiaoyu, beleza? mas o principal mesmo é a Alissa ela tem um jogo bem agressivo ela não tem medo de atacar ali os adversários e é interessante porque a Alissa já é um personagem um pouco mais defensivo mas ela consegue se adaptar muito bem ali ao jogo então é um jogador que com certeza você tem que ficar de olho agora outros jogadores que vão estar vindo de outras regiões nós vamos falar aqui primeiramente dos jogadores da Europa, beleza? mas nós vamos ter ali o jogador Fergus que inclusive segue a gente acompanha a gente aqui também ele que é da Irlanda nós temos o jogador HK Junior ali da Alemanha Kira Kira que é um jogador muito forte ali da Suíça também temos o Ayuric que também é um jogador muito forte do Reino Unido mas eu queria destacar aqui o alemão Seth Black Seth Black é um jogador que veio do online beleza? e aí depois ele começou a disputar com a fase offline descobriu que ele jogava bem e aí não saiu mais cara Seth Black é um jogador muito forte ali que joga com o Miguel que é um personagem bem fora do radar não é um personagem muito comum você não vai ver muita gente jogando aí com esse personagem mas ele é um jogador muito forte cara é um jogador bem versátil também no seu estilo de gameplay mas uma coisa importante que eu tenho a dizer é que nesse momento cara eu não acho que o Seth Black está nos melhores no mesmo da sua carreira beleza? mas é um jogador que pode surpreender porque no ápice cara o cara estava indo muito, muito bem nos campeonatos agora nós vamos para os jogadores da Ásia cara e mano se prepara para a lista porque tem muito jogador forte nós temos jogador AK que vem muito bem aí no jogo também nós temos jogador Rask que é um jogador da Coreia do Sul nós temos o Mugold nós temos Infested jogadores também aí da Coreia do Sul nós temos o Pinyan que é um jogador muito forte ali do Japão beleza mano ele joga ali com a Master Raven que também não é um personagem que aparece muito mas eu queria destacar um jogador que pelo menos está inscrito mas a gente não sabe realmente se ele vai de fato viajar mas se ele for é um jogador que cara não tem como ele é um dos candidatos ali um dos favoritos da galera ali com toda a certeza que é o campeão da Evo o jogador JD Sierra provavelmente você conhece o JD Sierra quando ele foi contratado pela equipe da Echo Fox onde ele fez aquela final justamente com o seu companheiro de equipe o jogador Saint JD Sierra joga principalmente com Armor King mas ele ficou muito conhecido no Tekken 7 por causa do seu Dragon 9 mas ele historicamente também tem um rei hash aí no jogo ele é um dos grandes jogadores aí do Tekken e estava sempre entre os melhores em todos os majors ele quando ele estava competindo mais ativamente mas após a sua saída da Echo Fox acabou que ele ficou sem grandes patrocinadores e aí não conseguiu viajar para muitos campeonatos então a carreira do JD Sierra em termos de participações em campeonatos acabou caindo bastante mas não tem como cara JD Sierra é um dos grandes nomes do Tekken 7 bom é isso você já está aí então preparado para acompanhar o Last Chance que acontece na sexta-feira você já sabe horários vai estar no meu Instagram beleza e também no meu Twitter mas antes se você está gostando desse vídeo eu queria pedir para você deixar aquele like brabo beleza e se você está conhecendo agora se inscreve no canal cara porque esse vídeo aqui vai te preparar para poder acompanhar o campeonato que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube mas agora vamos falar de Mundial o torneio que vai reunir as grandes lendas e você vai conhecer essa galera agora bom o Mundial de Tekken ele tem um formato diferente ele é formado por grupos beleza o que é hoje em dia a Capcom Cup então foi o Tekken que trouxe mais ativamente esse sistema beleza então fica ligado porque vão ser vários grupos e os jogadores vão alternando ali no jogo então o jogador joga de manhã depois ele joga tarde depois ele joga à noite e depende ali de como que vai ser o primeiro dia no sábado é apenas chave de grupos os oito melhores vão jogar a final ali né a etapa final que é Double Elimination né como um torneio normal no domingo beleza e bom quem são os caras que vão estar participando eu vou te resumir aqui beleza mano os principais mas eu vou falar bem rapidamente aqui do restante da galera mas sim tem uma galera muito muito forte beleza mas cara se eu for falar tudo tudo sobre todo mundo esse vídeo vai ficar gigante mas falando primeiramente aqui do Joker Joker é um jogador do Reino Unido que vem muito bem aí na carreira cara tá em um dos melhores momentos da sua carreira ele joga com Fang que é considerado um personagem muito forte outro jogador europeu é o Daniel Mado jogador de Dink também é um dos grandes top tiers aqui do jogo Daniel Mado vem da Itália e também está em um dos melhores momentos da sua carreira além disso nós temos o jogador tibetano jogador ali da Espanha uma coisa interessante é que ele joga de Ganryu que é basicamente o personagem de Sumo ali do jogo um personagem que não costuma aparecer e fechando os jogadores da Europa vamos falar dele que provavelmente é o melhor jogador da Europa nós estamos falando do Super Akuma Super Akuma é jogador de bom você já deve imaginar né mano jogador de Akuma ele joga na Hitbox e tem um jogo extremamente agressivo cara ele não para quieto de jeito nenhum cara ele é um jogador de muito feeling um jogador muito emotivo ali na hora né você vê ele sempre ali bem animado bem empolgado ali no jogo e é um jogador que é muito fácil de você reconhecer né cara ali no meio do jogo então fica ligado beleza que ele já foi campeão de Major sim tinha galera toda ali do mundo inteiro os americanos os europeus os asiáticos e ele venceu todo mundo e foi campeão do Major então é um jogador que você tem que ficar atento agora representando a galera dos Estados Unidos apenas dois jogadores se classificaram um deles é o Joy Fury que vem num momento muito bom da carreira também joga de Marduk que é um dos grandes personagens do jogo um personagem muito forte aí também então é um jogador que você tem que ficar atento mas não tem como a gente não mencionar o outro jogador classificado pois é basicamente o melhor jogador dos Estados Unidos na atualidade nós estamos falando do Anakin Anakin é jogador de Jack 7 um personagem que é um robô que geralmente tende a ter um jogo mais defensivo Anakin já foi campeão de Major também então é um jogador extremamente forte aí no Tech ele no ano passado conseguiu fazer ali sua primeira vitória contra o jogador Ni o jogador sul-coreano que eu vou falar mais tarde aqui nesse vídeo então sim ele conseguiu ganhar da lenda foi a primeira vez na sua carreira que ele conseguiu fazer isso então ele estava ali naquele momento batendo de frente com um dos grandes nomes Anakin é com certeza um jogador que você tem que ficar muito muito atento porque ele tem sim nível dos grandes jogadores do mundo e sim meu amigo o restante da galera é tudo jogador asiático mano a galera ali do Japão a galera da Coreia a galera ali do Paquistão então se prepare beleza mano porque nós vamos falar da galera da Ásia da região do Oriente Médio ali agora e começando pelo jogador Buki Buki é um jogador da Tailândia que inclusive anda postando bastante aí falando né do fato de que infelizmente não tem muita gente que joga bem ali na Tailândia jogador de Jin e também de Akuma pô cara o cara só joga com o top tier aí no jogo basicamente e ele é um jogador muito forte já foi campeão da Evo Japão outro jogador que eu vou falar bem rapidamente aqui mas é um dos grandes nomes do Tekken é o jogador Shikurin jogador de Gise que no geral é um personagem muito forte beleza Shikurin tem um excelente gerenciamento das bases ali do Gise é bom não que seja muito difícil também de fazer né Shikurin é um jogador muito paciente ele sabe muito bem esperar o momento certo de atacar mano então ele é um jogador muito preciso e uma coisa muito importante Shikurin é campeão mundial cara exatamente ele já ganhou um Tekken World Tour então é um jogador que você tem que ficar muito atento o outro jogador também japonês é o jogador Ao jogador que acabou de ser vice campeão da Evo ele joga de Kunimitsu que também é um dos grandes personagens hoje né é uma top tier de fato e o Ao ele já foi várias vezes medalhista de Evo é um jogador que você também tem que ficar de olho continuando a nossa lista de jogadores aqui da Ásia nós temos o sul-coreano Lo-Hai jogador que ficou conhecido pelo seu Shahen mas ele também tem um Brian e principalmente um Steve o seu Nick né mano mostra seu estilo de jogo ele é um jogador que foca muito nos mix-ups não é tão rush apesar do foco dele mix-up mas ainda assim é um jogador muito muito forte e em relação aos títulos Lo-Hai ele é simplesmente o campeão da Evo então cara sim ele venceu o mundial não tem nem porque eu te falar mais coisas né mano o cara simplesmente é campeão mundial além dele nós temos também o jogador Kokoma jogador também sul-coreano que ficou muito conhecido pela sua Kazumi mas infelizmente a pessoa aí não tá tão forte então hoje ele joga de Fang por imites que são dois top tiers e um detalhe muito importante é que o Kokoma é campeão de Major e o outro jogador é o jogador Haef o jogador da Arábia Saudita um player de Jin que é como eu mencionei um top tier aqui do jogo o Haef ele vem num momento muito bom da sua carreira inclusive no torneio do Gamers 8 ele tava meu Deus do céu o Mancara tava jogando demais da conta ele tava em um nível absurdo é um dos grandes jogadores que você também tem que ficar atento aí no jogo porque ele vem num momento muito bem e ele pode surpreender muito a galera aí pegando por exemplo um top 8 aí quem sabe até coisa maior e agora nós vamos falar dele que talvez você não reconheça por nome se você não jogar Tekken mas com certeza você já ouviu falar dele e eu tô falando do jogador Rengishu Rengishu é o jogador que foi campeão mundial com a Panda você com certeza já deve ter ouvido falar dessa história o jogador Rengishu pegou a Panda que era considerado o pior personagem do jogo e foi campeão mundial mas se engana quem acha que ele vai jogar de Panda cara na verdade ele é Menjulia que é uma personagem muito forte no Tekken aí hoje então não ele não tem costume de usar Panda ali nos campeonatos geralmente ele utiliza em alguma match específica contra um jogador específico beleza mas sim pode ser que ela apareça mas é muito normal eu narrar ali o Rengishu jogando um Major inteiro e não pegando Panda em nenhum momento agora nós temos que falar também do Cherry Berry Mango ou CBM pra facilitar aí pra você CBM é um jogador campeão de Major e ele joga com um personagem que cara com certeza você não vê muito aí nos torneios que é o Noctis beleza o Noctis não é um personagem que aparece muito ele é o personagem do Final Fantasy 15 e o CBM é Mennoctis além de ser campeão de Major e agora eu deixei 5 jogadores aqui pra falar no final que seriam talvez aí os jogadores favoritos a levar esse título o primeiro deles eu estou falando do Jiondin o jogador sul-coreano já foi campeão de vários Majors aí também e joga principalmente com o Ed sim o capoeirista do jogo além de jogar com a Júlia Jiondin inclusive já esteve aqui na América do Sul duas vezes onde ele jogou um campeonato aqui e chegou a perder inclusive para um jogador do Brasil que é o jogador Léo Chaves mas uma coisa muito importante do Jiondin ele acabou de ganhar o Major beleza e outra coisa importante é Jiondin é o atual vice-campeão mundial agora pra quem que ele perdeu exatamente ele perdeu pro próximo jogador da minha lista aqui que é o Atif Butch Atif Butch é um jogador do Paquistão atual campeão mundial venceu justamente o Jiondin no último mundial ele joga de Akuma joga também de Marduk que são dois top tiers aqui no jogo e também joga com a Léo Atif Butch cara apesar de eu estar colocando ele nessa lista um detalhe muito importante pra você ser dito eu vi pouquíssimo dele esse ano cara porque ele estava com um problema de visto para os Estados Unidos aí você deve estar se perguntando mas o cara não é campeão mundial o cara é campeão mundial e não estava conseguindo visto para os Estados Unidos e é exatamente isso cara ele não estava conseguindo então ele participou de pouquíssimos campeonatos que foi só quando ele conseguiu finalmente de fato ali o visto então o Atif Butch ele acabou não competindo muito mas ele jogou o torneio do milhão e ele foi crucial para a vitória do Paquistão ali em cima da Coreia do Sul onde o Paquistão foi campeão do torneio com a maior premiação da história ali do Tekken então sim ele é um jogador que ainda está em um nível muito bom aí no jogo apesar de a gente não ter visto muito e agora eu vou falar de um jogador que está no ápice da carreira e que investiu pesadíssimo esse ano cara com certeza um dos jogadores que mais investiram e ele que foi segundo colocado do ranking mundial eu estou falando do sul-coreano campeão de Major o Sun o Sun é jogador de Kazumi e Bob bom a Kazumi não está uma personagem muito forte mas o Bob está sim um grande personagem aqui também um personagem que foca muito em pegar os golpes do adversário acertar aquele counter hit para causar um dano pesado o Sun viajou muito nos campeonatos desse ano esteve muito presente nos grandes majors e mostrou um desempenho absurdo com toda a certeza a gente pode afirmar o Sun é um dos grandes nomes para poder levar esse mundial e agora meu amigo eu vou te dar uma aula sobre os maiores nomes da história do Tekken e também do Tekken 7 se prepare para poder conhecer os dois jogadores mais fortes da história desse jogo mas uma curiosidade os dois foram muito ruins no último mundial então tudo pode acontecer no último mundial os dois casos que eu vou falar agora foram muito muito ruins mas não tem como negar que eles são os maiores nomes da história mas antes disso está gostando desse vídeo então por favor deixa aquele like é muito importante para mim beleza esse like vai fazer esse vídeo ser divulgado vai fazer o YouTube mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo beleza mano vai me ajudar demais a conta então por favor deixa o like cara que aí eu vou ver que você está gostando de vídeos de Tekken e quer ver mais deles aqui então por favor manda aquele like beleza que vai ajudar demais a conta e a gente e bom vamos falar aqui então da lenda vamos falar do Daigo do Tekken vamos falar do Sonic Fox aqui do Tekken nós vamos falar agora do sul-coreano Ni jogador considerado para muitos o melhor jogador de todos os tempos de Tekken ele está no topo do mundo no jogo há praticamente 10 anos sim meu amigo 10 anos ganhando Major sem parar contando apenas os grandes Majors que o Ni venceu hoje o jogador sul-coreano conta com quase 20 títulos de grandes Majors do mundo dentre eles ele tem um incrível tri campeonato mundial pela Evo sim o jogador é tri campeão da Evo Ni atualmente joga principalmente com o Fang que é um top tier aqui no jogo mas acredite cara Ni tem atualmente o ranking máximo do Tekken com todos os personagens do jogo você não ouviu errado ele pegou o ranking máximo com todos os mais de 40 personagens que tem atualmente no Tekken não apenas isso Ni é um jogador extremamente versátil ele joga com diversos personagens como você pode ver e usa eles nos torneios Ni traz tantos personagens mas tantos personagens para o campeonato que eu lembro de um dia que eu narrei um campeonato onde no top 8 o Ni sozinho tinha mais personagens que todos os outros jogadores do top 7 juntos isso eu estou incluindo os personagens que ele utilizou naquele majors em específico então sim por mais que você deve ver ele utilizando o Fang ele é uma caixinha de surpresa ele pode trazer absolutamente qualquer personagem e agora nós vamos falar dele o jogador que com certeza você também já ouviu falar resta apenas um jogador nessa lista então você já deve estar imaginando quem é o fenômeno do Paquistão o cara que colocou o Paquistão no mundo o homem que ganhou 4 Evos sim 4 vezes campeão mundial pela Evolution o homem que ganhou o torneio do milhão o homem que colocou o seu país no mundo o jogador cofeiro ele inclusive Arslan Ash Arslan Ash é um jogador que ficou conhecido pela sua Kazumi mas ele praticamente dropou a personagem hoje ele joga mesmo de Kunimitsu e Zafina Kunimitsu é um dos grandes personagens do jogo e a Zafina é uma boa personagem mas não chega a ser top tier em algumas tier listas Arslan Ash ficou conhecido por um jogo que até lembrava muito o jogo do Nick é um jogo mais defensivo um jogo de mais leituras mas depois que ele mudou para Kunimitsu aí o jogo dele mudou totalmente hoje o Arslan Ash é um jogador muito ofensivo ele não tem medo de apertar botão ele não tem medo de ir para cima dos seus adversários e como ele é um jogador muito esperto ele é um jogador que tem excelentes leituras acaba colocando o adversário naquela situação onde ele fica muito acuado ele fica com muito medo de atacar e tomar um counter então o Arslan Ash é um jogador extremamente inteligente e que é com certeza um dos grandes candidatos ao título inclusive este ano ele foi campeão da Evo e venceu um total de 4 majors incluindo a Evo além disso o Arslan Ash terminou o circuito como líder do ranking e para isso meu amigo esse foi o resumo para vocês se prepararem para o Mundial eu queria agradecer a você que viu o vídeo até o final porque eu dou muito muito trabalho se você viu até o final por favor diz isso nos comentários quero saber quem assistiu eu vi até o final diz aí nos comentários e não esquece assim que sair os horários porque ainda não saiu eu vou postar os horários bonitinho para você nas minhas redes sociais então segue lá no Twitter e no Instagram se você ainda não está seguindo que é muito importante lá no Insta eu acho até mais fácil para falar a verdade e claro se inscreve aqui no canal beleza se você estiver conhecendo o canal agora então é isso cara eu gostaria muito de poder trazer mais e mais conteúdo de técnica aqui para você mas eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo então é isso eu te vejo no próximo vídeo canal Rioran por amor ao eSports